Faltando menos de 20 dias para estrear no Piauiense, o Caixara de Campo Maior intensifica os treinos. Enquanto a bola não rola, é trabalhar a parte técnica, tática e física. O tempo para nós está sendo bem curto, mas a gente está sabendo aproveitar bastante no dia a dia. Essa semana foi cheia com treinamentos em dois períodos e a gente está sabendo aproveitar bastante as características dos jogadores para que a gente possa formar um time bem coiso. Do elenco que disputou o Piauiense em 2014, apenas três jogadores ficaram e para 2015, novos jogadores e novas metas para a temporada. O esforço tem sido muito grande para trazer atletas comprometidos, atletas que entendam o perfil do clube. Todo mundo sabe hoje as dificuldades que todo clube Piauiense tem para formar um elenco. Esses atletas têm vindo para aqui sabendo da dificuldade, mas todos com o intuito de com certeza chegar às finais do campeonato Piauiense. Dos 27 jogadores que estão no elenco caissarino, Rinaldo é o mais experiente e disputando o campeonato Piauiense pela primeira vez, espera brilhar com a camisa alvirrubra. Então esperamos que a gente possa trabalhar bem esse período que tem para a gente poder trabalhar até no início do campeonato, iniciar o campeonato bem e fazer bons jogos e consequentemente colocar o nome do caissara e escrever uma história no time do caissara. Riva e Piauí serão os primeiros adversários do caissara e os dois jogos acontecerão fora de casa. Rinaldo afirma que ele e o caissara estão prontos, mas reconhece que terá pela frente dois grandes adversários. A gente que é jogador, a gente tem que estar preparado para todas as ocasiões e todos os obstáculos e todas as dificuldades. Essa é uma das dificuldades e eu tenho certeza que a gente vai procurar sair da melhor maneira possível. Em 2014, a equipe do caissara teve uma péssima campanha dentro do campeonato piauiense. Apenas cinco pontos conquistados, uma vitória e dois empates. Mas para a temporada de 2015, o presidente Francisco Ispo promete um time diferente, um time mais aguerrido. E para ele, jogar contra o Piauí e jogar contra o River também tem um gostinho de estar dentro da Copa do Nordeste. Jogar contra o River e o Piauí fora do nosso domínio, lá em Teresina, realmente é um paro difícil. Mas o caissara está se preparando, estamos trabalhando, a comissão técnica está com o elenco em mãos e esperamos fazer duas grandes apresentações lá em Teresina. O certo é que não existe segredo para conquistar bons resultados. É assim que pensa o treinador Paulo Zidoro. Todo time que tem essa condição, tendo os atletas disponíveis para fazer essa mescla, é o que a gente acredita que possa formar um bom time. Enquanto o caissara treina, do lado de fora os torcedores observam e ficam de olho no único representante de campo maior.